I Love You It is this world Like a song you know All summer Don't you love 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 Um homem branco Aquele que se originou na Europa e que se denominou branco após ver que haviam homens de outras cores como vermelho, preto e amarelo Homem branco. Aquele que desgraçou a humanidade. Homem branco. Aquele que visa lucro. Homem branco. Homem branco. Aquele que quando toma sol, escurece. Rei. O mais alto degrau de uma monarquia. Aquele que manda. O dono de todo o império. Utilização de uma frase. Ah, errei! Som de objeto caindo. Algo batendo no outro. Também utilizado como sonoplastia de um ketchup num cachorro quente. Tempo. Ah lá! Eu sou muito bom nesse jogo. Janela. Em inglês, Windows. Principal concorrente do Mac. Hospital. O lugar onde vão os feridos, as enfermeiras e os cubanos. Escola. Substantivo feminino. Local de estudo. Uma cola que não é mais. Uma escola. Escola. Feliz. Estado de ânimo normalmente humano. Porém, animal também sente. Exemplo. Olha que cachorro feliz! Como você sabe, tá mexendo o rabo! Não acredito! Corredor. Substantivo masculino. Parte da casa comprida e que abriga várias portas que dão para vários cômodos. Dois. Dois. Pessoa que corre. O corredor. Três. Quando a dor se vai. Corredor. Parar. Palavra para designar, stop. Parar. Preposição. Para. Preposição. Para. Acentuado no último... Vogal. Parar. Verbo conjugado. Eu paro, você pará. Pessoal. Coletivo de pessoas. O pessoal. Pessoal. Aquilo que é de uma pessoa. Algo que é pessoal. Pessoal! Coletivo de gente! Pessoal! Doze. Numeral que é seguido de treze... Doze! 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 É, ele é seguido de treze, tá certo? O que você tá falando? Tem o doze depois do treze, ele é seguido do treze! Continuando! Dicionário! Doze! Doze! Isso é bullying! Não, é fugiu! Fugiu! Ato de fugir! Fugiu! Quem sai de algum lugar... Por motivos... De fugir! Seguir! Verbo de alguém que está atrás de você agora! Muito utilizado no Twitter! Com as letras S e DV! Segue de volta! Seguir! Do grego, cegos! Que era quem não via, então cegos o outro! Eu só gostaria... Eu acho que vocês estão me perseguindo! Sabe o que vai acontecer no YouTube? A pessoa vai assistir esse vídeo... Seguido de outro! Que nem o doze e o treze! Ajudar! Ajudar! Verbo! De quem ajuda a outra pessoa! Ajudar! Dar assistência! Colaborar! Com alguém ou com algo! Exemplo, uma frase... Ajuda! Porque eu vou morrer! Dicionário! Aposentadoria! Aposentadoria! Ficção criada... Condição! Substantivo que define uma condição! Que define uma cláusula para que algo aconteça! Uma condição! Do verbo condicionar, que pode ser também de condicionar e ensinar! Condicionar um ratinho! Skinner condicionava ratinhos a apertar a placa de metal para obter queijo e água! Isso foi chamado de condicionamento! Ouve! Condição! Aquele que tem dição! Condição! Condição! Diz-se quando um grupo de pessoas passa a ter o título de conde! Condição eles que agora possuem... Só pra eu saber, Leandro, condição é um adjetivo? É um adverbio, né? Condição... Adjetivo? Ou... É um substantivo! Substantivo! Condição é tudo! Dicionário Andy, condição! Condição! Aquilo que é necessário para você dirigir um automóvel ou uma Kombi! Você tem que ter a condição A, B, C! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! E para não perder as notificações dos próximos! Ative o sininho! Se inscreva aqui no canal! Deixe o seu like! Compartilhe o vídeo com os amigos! Também deixe sugestões para os próximos vídeos! Que ajuda pra caramba, beleza? É isso e até o próximo vídeo! Tchau!